Você quer saber onde a Miriam trabalha? E onde o Rubinho trabalha? Recebemos diariamente mensagens perguntando quem são os AstroTubers, aonde eles trabalham, onde eles moram, como se reproduzem. Não? Não. Pois agora você tem a chance de ver um dos nossos locais de trabalho. Eu sou o Rubinho, astrofísico e trabalho nos planetários de São Paulo, que aliás são dois. Pois no vídeo de hoje vamos mostrar um dos nossos locais de trabalho. Escutem o barulho dos passarinhos. Estamos aqui no Planetário Professor Aristóteles Orsini, também conhecido como Planetário do Virapuera. E aqui é onde nós realizamos nossas atividades diárias. E eu sou a Miriam, que além de AstroTuber e doutorando em Astrofísica, também trabalho nos planetários de São Paulo. E aqui nós realizamos divulgação científica com qualidade, para o público em geral. E eu convido vocês, se estiverem aqui pela região, dá uma passada e venha visitar a gente. Vamos conhecer um pouco das nossas atividades aqui? Chega mais! Tchau! Tchau! O Planetário do Virapuera foi fundado em 1957, é considerado o primeiro do Brasil. Na verdade, o complexo se divide em dois prédios. Um é a EMA, a Escola Municipal de Astrofísica. Aqui é onde realizamos palestras, oficinas, cursos. Esse ano, por exemplo, em 2020, a gente teve curso de Evolução Estelar e também oficinas de foguetes. E aqui é o local também onde realizamos as famosas observações celestes. Tanto as diurnas, onde observamos o Sol, ou as noturnas, onde observamos as outras estrelas. A Lua, o planeta, tudo que sobrou. Observamos também oposições, conjunções, eclipses, ou mesmo colocamos telescópios e deixamos as pessoas se maravilharem com a astronomia em todo o seu poder e glória. Afinal, a astronomia é a melhor das áreas. Canso de falar isso. Não canso. E agora, finalmente, estamos aqui no Planetário. Mas vocês sabiam que Planetário é o nome desse projetor aqui? Por fim, a gente acaba chamando todo esse prédio, toda essa estrutura de Planetário. E aqui dentro, toda a mágica acontece. E essa máquina, que a gente chama carinhosamente de Brigadeirão, projeta o céu totalmente livre de nuvens, de poluição, e poluição luminosa também. E nós podemos projetar o céu de qualquer data, de qualquer lugar. A gente pode escolher o céu do Hemisfério Norte, ou o céu do Hemisfério Sul. A gente pode estudar o céu em cada uma das quatro estações do ano também. Podemos projetar as constelações com as suas figuras correspondentes. E a gente também pode ver a famosa faixa do Zodíaco, contendo as constelações do Zodíaco. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as constelações, aqui no AstroTubers nós começamos uma seriezinha nova. Só clicar aqui e confere lá. E além de projetar as estrelas e as constelações, aqui também a gente pode projetar os planetas e estudar seus movimentos na eclíptica, que é aquela faixa do céu onde o Sol, a Lua e os planetas percorrem suas trajetórias ao longo do ano, enquanto a Terra faz o seu movimento ao redor do Sol e ao redor de si mesma também. E assim fica bem mais fácil estudar os movimentos dos astros no céu, porque aqui a gente pode acelerar esses efeitos. E a maioria das sessões que nós apresentamos aqui são gravadas e nós vamos apontando os astros no céu conforme a narração. E outras vezes nós apresentamos ao vivo, então nós vamos projetando e narrando, apontando também, explicando em tempo real para o público. E o mais recompensador de tudo é que no final de cada sessão o público quer discutir sobre o que viu na sessão, discutir sobre outras coisas de astronomia, e isso é muito gratificante. E para conversar com a gente um pouquinho sobre como é trabalhar no planetário, sobre essa experiência maravilhosa, eu convido o atual diretor dos planetários, João. Eu sou o João, eu sou o diretor dos planetários de São Paulo, e eu entrei aqui em 2017, entrei como professor, como planetarista, era a função que eu fui designado, que é a mesma função do Rubinho e da Miriam também. Desde então, eu venho desenvolvendo um trabalho na parte de instrumentação, principalmente na parte das observações, criando sessões. E aí, por um acaso do destino, eu acabei me tornando diretor por uma série de acontecimentos. E desde 2019, eu estou na direção dessa instituição, tem mais de 60 anos aí. Como professor aqui, era o emprego dos sonhos. Era o que a gente fazia desde a época do meu grupo de astronomia, nos primórdios de quando eu comecei a me envolver mais com essa parte de divulgação de ciência. Eu pude fazer isso em uma escala muito maior, atendendo um público muito maior, um público espontâneo, de uma forma muito mais clara. E isso, para mim, foi fantástico. Foi uma experiência, um crescimento pessoal e profissional nessa área de, de fato, estar trabalhando com divulgação de ciência. Pela primeira vez na minha vida, eu estava recebendo para fazer uma coisa que eu fazia de graça. Essa era a parte que era emocionante. Muita coisa, muita coisa acontecendo, era muita coisa ao mesmo tempo. E isso trazia para a gente uma alegria muito grande. Você ver as pessoas nas filas para colocar o olho no telescópio, se encantando, aquele momento, o espanto, o pasmo inicial das crianças. E aquilo era muito cativante. Nas sessões de planetário, quando surge o céu estrelado, realmente até hoje eu me emociono. Eu que venho gostando de planetários desde criança, até para mim é emocionante ainda hoje. Bom, o papel de um planetário, para mim, é encantar, é sensibilizar, é inspirar. A gente perdeu o caráter de ensinar. Antigamente, os planetários eram quase que locais de aprendizado. Hoje em dia, esse caráter já não é mais tão pertinente. Eu que comecei num planetário, eu que tive o meu pasmo inicial ali numa sessão desse planetário aqui, inclusive, quando eu tinha uns 5 anos de idade, em alguma visita, eu tinha uma tia que fazia faculdade aqui em São Paulo, e eu vim visitar ela aqui, eu sou do interior de São Paulo. Nessa visita, meu pai me trouxe até o planetário. E a partir dali, a gente começou em vários planetários. Eu sempre que voltava para São Paulo, a gente vinha até o planetário. E aquilo me encantou. E eu acabei seguindo a minha vida acadêmica por causa do planetário, por causa desse espaço de sensibilização, é onde eu comecei a me interessar cada vez mais pela ciência astronômica e por entender como é que as coisas funcionam. Eu sempre tive muito essa curiosidade. Eu fui sensibilizado por um planetário, e assim é o que eu espero que as pessoas tenham. É aquele momento, você não precisa de ir para as exatas, você não precisa de vir num planetário, achar lindo e virar um físico, um astrônomo. Mas você tem que vir e sair com aquela memória afetiva, marcada dentro de você, para que daqui 50 anos você fale nossa, uma vez eu fui num planetário porque eu era criança, foi lindo, eu adorei aquilo. Você ter aquela memória afetiva boa, não uma coisa que passa assim, ah, eu fui no cinema. Tá, não é uma coisa tão emotiva quanto vim num planetário. Então esse é o papel. Eu acho que essa sensibilização para essa alfabetização científica está um pouco antes disso. Ele está para te inspirar, para te trazer esse momento sensível, não só para as ciências, mas esse momento afetivo para a tua vida, aquele aprendizado de você, quem sabe, se desconectar mais. Hoje a gente está muito conectado, como diria o diretor que me trouxe aqui, a gente é muito conectado com os celulares, muito olhando para baixo. Então aqui é o lugar onde a gente tem que desconectar os celulares e olhar para cima. Então acho que essa é a sensibilização que o planetário tem que passar hoje em dia. Cada vez mais a gente perceber o céu e perceber que a gente está cada vez menos tendo acesso ao céu estrelar. E para você que nunca esteve num planetário, eu aconselho a procurar o planetário mais próximo. Para isso a gente tem a Associação Brasileira de Planetários que tem a lista de planetários lá com todas as cidades que são cadastradas. Você pode procurar uma que está perto de você. Quando estiver por São Paulo, aqui nós temos dois planetários em funcionamento atualmente. Outros estão surgindo para receber todas as visitas possíveis. chamar o seu pai, seu colega, sua escola, pedir para o seu professor te trazer. Fazer uma excursão, que seja, se é muito longe. Existem planetários móveis que vão até você. Então você pode buscar tudo isso. E inclusive pode buscar nos canais dos planetários. Inclusive os planetários de São Paulo estão no YouTube. Procure lá pelos nossos vídeos. A gente tem bastante material lá e cada vez mais a gente quer crescer aquele canal. De qualquer forma, os planetários estão passando por uma ressignificação. Eles estão deixando muito mais de apresentar conteúdos unicamente de astronomia e passando a divulgar ciência e integrando com a arte os conteúdos autorais. É sempre uma experiência. Não é só para você que quer ser um cientista. Para você que quer ter essa experiência imersiva, os planetários são locais realmente de reflexão, de uma reconexão com essa parte da natureza, essa parte sensível da natureza que nos grandes centros pouca gente tem acesso. Que é ver um céu realmente estrelado. Um céu que encanta pela pluralidade de visões que a gente tem. Esse daqui, o planetário do Ibirapuera, ele está sendo agora... Ele vai ser modernizado pela iniciativa privada devido a uma concessão da Prefeitura de São Paulo. O planetário do Carmo ainda vai ser municipal e vai estar lá de portas abertas porque é graças ao público que esses espaços continuam vivos. E aí, você curtiu conhecer um pouquinho do planetário do Ibirapuera? Você já veio aqui? Conta aqui para a gente nos comentários como foi essa experiência. E vocês sabiam que agora os astrotubers estão fazendo uma parceria com a Vestiverso? Então, se você quiser ajudar o nosso canal, entra lá na Vestiverso, ajude a gente comprando os nossos produtos astronomicamente lindos. E você pode também ajudar a gente se tornando membro aqui do canal, clicando aqui no Seja Membro. E, pessoal, a intenção de um planetário, acima de tudo, é sensibilizar o público, gerando curiosidade, encantamento. E visitar um planetário fica para sempre na memória afetiva das pessoas. E se você curte astronomia e ciência geral, inscreva-se no nosso canal. e se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal.